E aí rapaziada, desse vídeo de nada é mais um vídeo aqui, começando para o canal. Bom, hoje eu vou falar do Gol G5, porque trocamos aqui alguns componentes de suspensão, alguns estão ali. E eu vou falar com vocês porque, tipo assim, não foi trocado tudo, mas foi trocado bastante coisa que já estava no carro desde zero quilômetro. Sim, tem bastante peça aqui que rodou mais de 200 mil quilômetros e eu só fui trocar agora. Então aproveitando essa leva, eu fiz aqui uma listinha, vou falar tudo, mas só que vai ser coisas separadas, porque teve meio tempo que eu troquei algumas coisas antes, outras coisas depois e eu tenho tudo anotado aqui, juntamente com os valores que também eles vão ser meio que defasados, porque vai ter coisa que eu vou ter trocado na época e vai ter coisas que eu vou ter trocado agora. Para você saber todos os valores atuais, certinho e tal, todos aqueles defasados que eu vou falar aqui, você vai ter que só procurar na internet para você saber o valor atual, porque a discrepância de preço que eu paguei na época é muito grande. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho das peças que eu troquei do carro aqui, depois de nove anos de uso, que vão ser primeiramente essas aqui. Depois eu vou mostrar mais outras que não tem muito tempo que eu troquei, tem pouco menos de quilômetros e tem outras que tem mais de quase 100 mil quilômetros que eu já troquei, ainda está lá e está bom. Então é isso aí, fortalece aí para a gente, estamos juntos e vamos lá para o vídeo. Bom, vou começar a mostrar aqui para vocês que é o seguinte, eu já tenho um carro, como eu falei, há nove anos, não tenho intenção de vender porque é um carro muito bom, não dá muita dor de cabeça, você vê. Eu troquei a maioria dessas peças aqui com mais ou menos 200 mil quilômetros. Então assim, foi ótimo. As estradas aqui, o perímetro urbano da minha cidade, ele não é legal, ele tem muito buraco. Para quem conhece o interior do Rio, sabe como é que é aqui, é muito buraco. É totalmente diferente quando eu vou para São Paulo, que eu gosto muito de lá do perímetro urbano, porque é muito mais liso. Aqui é muito buraco. Aqui você passa num lugar e é buraco. Você vai, tipo, pegar e ir para outra cidade e há buraqueira sem fim. Então essa suspensão aqui, esses kits aqui e fora outros, duraram muito bem durante esses nove anos que eu rodei para ir para o trabalho, trabalhei com carro, eu já trabalhei de ube, eu trabalhei muito até com esse carro de ube, durou até demais esses itens aí. E agora ele está ficando mais parado, está servindo mais assim para trajetos curtos, viagens, enfim. Mas agora basicamente está tudo zerado. Então vamos lá, o que eu comecei a trocar, o que eu troquei agora foi o par de molas, são molas originais, troquei as bieletas, que são bieletas originais, mas elas já foram trocadas, vamos explicar. Braço axial também já foi trocado, são originais, ambos. Terminal de direção também original. E o pivô tem um que é original e tem outro que eu já troquei. A gente vai falar as quilometragens também. Basicamente, esse aqui é original, esse código que está aí no fundo aí, e esse aqui é o paralelo. Isso aí eu já sabia que eu já havia trocado mesmo. E esse kit aqui que eu já troquei umas duas ou três vezes já, que, assim, dessa vez eu só troquei mesmo porque o rolamento estava ruim. Estava apresentando barulho, bastante folga, já saiu bastante graxa, enfim. Então eu só troquei por causa do rolamento, mas o coxinha em si ainda dá para usar. Então eu aproveitei que eu já tinha mexido, é um pouquinho chato, né? Então eu já peguei e já mexi nessa parada aí também. Vamos lá as quilometragens. As molas que estão aqui, ó. Essas molinhas, são originais, duraram 203 quilômetros, certo? Já a bieleta, essa bieleta aqui é original. Só que a bieleta eu já tinha trocado com 105 mil quilômetros. Eu tinha trocado juntamente com a bucha da barra estabilizadora, que também não está contabilizada aqui também, mas foram trocados com 105 mil quilômetros. Braço axial foi trocado com 203 quilômetros, mil quilômetros. Mesma coisa o terminal de direção. O original também trocado com 203 mil quilômetros. Ah, e o pivô, o original que está no carro, 203 mil quilômetros. Já esse outro aqui, que ele não está ruim, mas eu troquei, tá? Depois eu vou mostrar aqui alguns lances das peças. Esse aqui eu troquei com 195, juntamente com outras peças lá do carro que eu não citei aqui, mas eu troquei com 195 mil, mais ou menos. Que é quando eu troquei o amortecedor também do carro, que eu vou mostrar lá também. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O amortecedor é o Monroe, original Ecofap. Esse amortecedor eu troquei com 195 mil quilômetros, só que eu não tinha trocado a mola. E já tem tempo também. A bucha, a bucha que vai aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Uma bucha que vai aqui na frente aqui da balança, bem aqui, eu troquei também com 195 mil. Era original, botei outro original. Então, eu troquei com 195. Já essa aqui de trás, que dá muito problema. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui para vocês, ó. Justamente essa aí, ó. Que pega justamente aqui, que ela é um redondinho assim. Essa, eu troquei com 105 mil também, tá? Só que ela não estava ruim. Ela ainda estava boa, só estava com um leve trincadinho, estava boa. Mas eu decidi comprar outra e trocar. Então, eu acabei trocando com 105 mil. Poderia só poder ter trocado com 150, sei lá. Vai depender do uso. Mas eu acabei trocando. E ela já rodou quase seus 100 mil já. Ela está com o mesmo aspecto da outra, né? Mas ainda deixei. Não, preferi não mexer. E a bucha da barra estabilizadora. Que eu troquei com 105 mil. Que eu não mostrei ali, tá? E tem mais duas peças que eu esqueci de falar. Foi trocado também o rolamento de roda. Só que o rolamento é um caso meio chato. Porque o rolamento eu já troquei umas três ou quatro vezes já, tá? A quilometragem eu não vou saber ao certo. Mas eu acho que eu troquei uma vez com 105. Só que eu acho que foi o lado do passageiro. Eu troquei com 105. Depois eu troquei com 165. Que foi esse lado aqui. 165 foi esse lado. E depois ele começou lá para os seus 195. Troquei aquele lado lá de novo. Com 195. E agora com 203 eu troquei esse lado aqui de novo. Só que aí dessa vez. Como estava fazendo barulho desse lado aqui. Eu aproveitei e troquei os dois. Deixei os dois iguais. Comprei a mesma marca. Porque até então eu estava usando o original. Então para você ver como é que as ruas aqui são bacanas. Aí de quebra também eu tive que trocar os dois cubos de roda também. Porque na hora que tirou ele ficou folgado de um lado. Que eu acho que foi esse lado aqui. E o outro estava bom. Aí eu decidi comprar logo os dois novos. Tem coisa que tem que ser assim. Se você trocou um lado. Mano. Você já está quebrado. Já está zoado. Mano. Foi basicamente isso que eu pensei. Mano. Já estou. Compre logo. Parcela. Peri para lá. Boa. Resolveu. Pelo menos agora. A dianteira. Está quase tudo novo. E cara. A dirigibilidade do carro é outra. Quando você bota todos os componentes. Principalmente o que eu senti a maior diferença. Foi com a mola que eu troquei. A mola que já estava lá nos 200 mil. Que eu já estava achando que ela não estava lá. Aquelas coisas lá. Troquei a mola. Mano. Coisa mais linda que está a mola lá. Mano. Ficou top. E as últimas duas coisas que eu troquei. Aqui. Ambrangendo logo também. A suspensão traseira. Que quase não está dando para iluminar aqui para vocês. Foi. Amortecedor traseiro. Troquei com 203 mil. O outro era original ainda. Só troquei porque o outro lado lá estourou. Tá. Então troquei agora com 203 mil. E a mola troquei com 190. Não. Acho que foi 199. Tem muito tempo que eu troquei não. Foi ano passado. Tem quase um ano que eu troquei. Essa mola aí eu botei uma mola de GNV. Então basicamente. Traseira e dianteira do carro. Estão zerados aí. Aproveitei. Pneu novo na traseira. O da traseira foi para a dianteira. Que é um Michelin. Que está lá. Que não sei se vai dar para pegar. Michelin carnudão. E boa. Aí a gente finaliza essa parte aí. Bom rapaziada. Vamos falar de preços. Eu primeiramente vou falar de peças que eu troquei antes. Tá. Porque são valores que não é de 2022. São valores que é de 2017, 2018, 2019 ou 2020 até 2021. São preços que não são atuais. Então eu coloquei os valores aqui da época. Porque eu tive que correr aqui nas notas fiscais. Para botar o preço da época. Então não são preços atuais. Ok. Vamos lá. O que eu não coloquei agora foi amortecedor Morrow. Que entrou lá no carro lá. Que eu coloquei com 196 mil quilômetros. O par saiu na época a 335 reais. Amortecedores pressurizados. O correto para o carro. Aquela bucha dianteira. Uma pequenininha. Vai aparecer uma foto aí também. Aquela foi trocada com 196 mil. Eu já tinha visto que ela estava dando uma folgadinha. Na época o par dessa bucha saiu a 69 reais o original. Aquela traseira redonda. Certo. Ela foi trocada mais ou menos com 105 mil. E na época o par dela saiu a 73 reais. Original também. A bucha da barra estabilizadora também. Que são quatro. Foi trocada mais ou menos nessa época aí também. Com 105 mil. E custou na época todas as buchas. 33 e 42. Original também. Volkswagen. Foi muito barato também. Foi mais ou menos nessa época. A mola traseira também do carro. Que foi retirada a original. E foi colocada uma mola de GNV. Ela custou 268 reais. E por fim. O kit de amortecedor. O kit de amortecedor traseiro. Que eu troquei foi em 105 mil. Que inclusive tem vídeo no canal. Na época que foi o vídeo. O kit de amortecedor original. O par dos dois lados. Que veio o batente. E a coifa. O guarda pó. Saiu 130 reais. O original. Então. Essas foram as peças de época. Que foram trocadas. Agora eu vou falar aqui. O kit de peças. Que foi trocado agora. Com os preços atuais. Bom. Coxinha e rolamento. Está aqui. Coxinha. O rolamento. Foi tirado o Axios. E foi colocado o Axios. O par saiu. A 120 reais. As molas dianteiras. Que também foram trocadas. Estão aqui. Essa aqui é uma original. E eu comprei um par. De mola Tigre. Saiu a 315 reais. Braço axial desse carro. Que também é o original. Nunca havia sido trocado. Foi comprado duas peças. O par. Nova. Da marca ZM. Que eu nunca ouvi falar. E também foi a única. Que eu encontrei por aqui. O braço axial. Saiu o par. A 76 reais. Terminal de direção. Que também era original. Os dois estão aqui. Um lado. Ainda dá para usar. Mas o outro. Já está ruim. Já. O par. Eu consegui aqui. Terminal de direção. Na cata. O par. Saiu a 116 reais. Pivô. Pivô. Que um lado. Era original. E o outro. Era de outra marca. Dá até para ver. Pelo. Pelo tipo aqui. Dos prisioneiros. Um lado. O original está ruim. E o outro. De outra marca. Ainda continua bom. Mas mesmo assim. Eu troquei os dois. O par. Eu consegui. Da TRW. Que é basicamente. Da linha original aqui. O par saiu a 150 reais. Bieletas. As bieletas também. Como eu já tinha citado. Quando elas foram trocadas. Essas aqui são originais. As duas estão ruins. Consegui. O par de COFAP. Que para mim saiu. A 82 reais. Rolamento de roda. Que não está aqui. Que eu citei aquele probleminha. Lá para vocês. Eu troquei. Aproveitei. Troquei os dois lados. Consegui SKF. Os dois rolamentos. Troquei. O par de rolamento. Saiu a 170 reais. Esse saiu um pouquinho. Salgadinho. O cubo de roda também. Que foi trocado. Ambos eram originais. Do carro ainda. Eu consegui aqui. De uma marca Taba. Que eu não lembro qual foi a marca. Que era uma marca que eu nunca ouvi falar. E eu pedi uma marca melhor. E não tinha. Então foi. É a segunda peça que eu não consegui achar. De uma marca que eu queria. Mas foi colocada essa. O par de cubo de roda. Foi. Saiu a 116 reais. Eu até achei que eu achei até baratinho. E o amortecedor traseiro da Nakata. Que eu acho que eu já falei. Mas agora eu não lembro. Que foi pressurizado. Eu até fiz o vídeo aí também. O par saiu a 348 reais. Então essa é a lista de peças. Dos preços atuais. Bom. Ao meu ver. A parte de manutenção desse carro aí. É bem tranquila. Esses anos estão passando aí. Tudo está aumentando o preço. Então saiu um pouco de. Da normalidade de preço. De peça desse carro. Que normalmente é um pouquinho mais barato. Do que eu tenho. Já tenho praticado aí. Comprado algumas coisas. Para carro popular. Acho que tem um preço bacana. Então assim. Dá para ter uma ideia. De quem quer comprar um carro. Desse porte. Você fica sabendo. Basicamente. O valor das peças aqui. Isso aqui que eu estou falando. Como eu falei para vocês. Tem peças aí. Que eu falei. Que são de 2022. E tem peças que eu troquei. Há bastante tempo atrás. Beleza? Então. É basicamente isso aí. Então. Se você curtiu. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E é isso rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Espero que eu tenha. Esclarecido bastante coisa aí. Para vocês. E tenha ajudado. Para quem quer pegar um carrinho desse aí. Um Gol G5. E é isso. Todo junto. E aquele abraço. Tchau.